Música Bem-vindo mais ao programa Mundo Jotetun. Hoje a missa oferece-me de Boa Tzira, informações importantes como o mundo que acontece durante a semana. E está a rua a primeira notícia. Música Emana em rua Mate na rua Nulo Resincanec, a fim acontece em Tiroteu e a Baltimore. Música Por informação de São José Polícia e Cidade de Baltimore, Washington, Hactur, feita o idade Sanulo Resincanec, a rua Nulo Mate, a vítima em Tolo e a gela em estado de emergência. Luz e comunicado conjunta Brana Don Scott no Departamento de Polícia, Teten, investiga-se na fatia e no processo de análise, não sei quanto é o esforço, o responsável Cira responsabiliza ser em ato. Médio local informa, trazida-ne, perturba a cidade, a rua e a fim da semana-ne, a feriado loram hatful em julho, e a nebe tradição em americano Cira, a libermá-lo, a tomara-se, ou de comemora loram significativa ruma. Incidente Tiroteu acontece e a meia-noite, e a festa Brooklyn Day, e a Baltimore, a fãn ema atos baatos moçomai. Polícia, Teten, emana en rua, transporta-se na hospital local Cira, enquanto emana en rua nulo, a rua-se na hospital Cira e a região. Entretanto, o responsável Departamento de Emergência, Medsar Harbor Hospital, trata-se na paciente sanulorescin, entre-se na iranê, na ida, mas livra-se na tratamento. Suspeito, o incidente refere, da da unê, e a na processo nelara. O comandante-chefe Ucrânia visita Fatin Arma Nuclear. O comandante-chefe Ucrânia Valery Jaluzny partilha a informação em a mídia social com a nova visita no livro Informação Central Eletricidade Nuclear e a cidade Rivne, Ucrânia. Há fãn e a publicação Jaluzny hateten Nia pronto atuhal evento catastrófico central eletricidade nuclear Zaporizhia no Nihacarac facilita informação entre militar no setor energianian. Ireloron ida fulenzuinho, presidente Ucrânia Volodymyr Zelensky alerta on akatak se ia ameaça arma nuclear Zaporizhia Rússia-Rússia no Nihacarac de downe Rússia tecnicamente pronto atuh provoca raun arma nuclear e a fatin instalação. Há fãn visita bat fatin referência Zelensky realizou serem o comando militar no oficial Rússia Energia Nuclear e a central Eletricidade Rivne. Presidente Palestina Rússia Zúdabal líder internasional atuh kondena atake Rússia-Israel. Presidente Palestina Mahmoud Abbas apelaba líder internasional Syrah atuh kondena atake Rússia-Israel e a Cisjordania na proteja povo palestiniano Syrah. Durante seremutu o líder Palestina Syrah Abbas apelaba comunidade internasional atuh proteja nepovo Syrah hússi conflito. Ame Hakara kato filafale ba mundo internasional atuh fornece proteção internasional urgente para a amene povo. No fosan são contra regime ocupação Syrah. Força responsável militar Israel precisa mais ou menos hora sura Nour Sinhat a termina operação e a cidade e a Sinhat durante a Sinhat e a Sinhat Sinhat e a Sinhat rotina enquanto conflito ataques palestinos contra Israel no ataque violento os judeus Syrah contra aldeia Palestina Syrah. Além do Ministério Saúde Palestina confirma mais ou menos emana Guadumate Noema Lulimanulo Retankanek e a Zenin enquanto emana Idamate e Ramallah Tamba Retampan Kanamakas e a Parta Ulum. Ministro Defesa Rússia Ratete Operação Ucrânia la afeta a situação ira Rússia. Ministro Defesa Rússia Sergei Shoyko Ratete revolta o seu grupo mercenário Uenger e Fulankoto la afeta a operação militar especial Rússia e Ucrânia. Combatente Uenger Sira la opacidade Rostov Ondon e Rússia Sul no avança e direção para Moscou e Lurbanu no Rússia Fulanzo Enquanto líder Evgeny Prigozhin exige a demite своего no seu Estado Maior Valery Gerasimov. Segu atenden revolta ne a estraga a situação Rússia mas pelo plano Sira falha tamba retan vigilância Força Unidade Ucrânia Sira lança ataque la suceso Força Armada Rússia hará aeronave Sanul Resin Lima helicóptero tolo no equipamento funo Cessic region IDA inclui tanque Leopard Sanul Resin Tipo tanque Né praticamente por cento atos IDA fornece Rússia Polandia no Portugal Totalmente Há Ucrânia unidade quase region boa atos Lima e a base Sira Né ator e a reunião ministerial provocação na afeta ba ação grupo exército UNB envolve a operação Há o acar foca ba santo selo Am a comandante supremo rala o comentário genérico con abanian Idane con aba tentativa a estraga a situação na Rússia e alor no Rússia no Rússia Lima Fulanzunho Plano Sirene falha total tamba pessoal forza armada fier e a Sirene juramento não cumpri ni dever militar provocação la afeta a grupo exército envolve operação militar e Ucrania tropa Sirene na Fátim Atem Brani que di Hela Sirene Servis une Sire Garanting Concerto Sinfónico Ida NB realiza e museu Partido Comunista China Ibezin sexta semana onde celebra aniversário fundação PCCH Badala Atos Ideruan E Mabesic Atos Sualo inclui membro CPC Manang Nain medalha nacional Sirene o título honorário inclui estudante no residente Sirene Ibezin para assistir outro concerto férien e a concerto férien apresenta obra musical Ruanul Ressentolo Rússi Parterrat no apresentação arte Rússi Orquestra Waiwain inclui grupo Teatro Orquestra Sinfónico Nacional Opera Nacional no Bale Nacional Sinanian Cosponsoriza Departamento Público Comissão Central PCC Aganian Ministero Kultura no Turismo no Grupo Comunicação Sosial Sinan Seja to concerto e canal Tolo CM Zigenian e Laron Sabdo Kalan Trudeau astronauta Jeremy Hansen celebra Canadane aniversario Badala Atos Idel Limanulu Resinen Primeiro Ministro Justin Trudeau celebra aniversario Kanadanian Badala Atos Idel Limanulu Resinen Ia Sabadu Semana Hose Didang Resinen Imposado No Astronauta Jeremy Hansen Lider Kanada Syira Apresenta Hansen Ievin To Ottawa Nebe Hing Katak Hansen Sesai Astronauta Badah Hulu Kia Kanada Nebe Hal Vyazen To Fulan NASA No Agensi Espesial Kanadense Anunci Ia Abril Nekatak Hansen Sesunta Hau Tripula Sound Ida Inklui Astronaut Amerikan Yan Naintolun Ia Test Vau Durant Loras Nulu Ia Artemis Segundo Fulan Novembro Rengroa Ruan Nulu Presidente Kambosan Neon Hau Halao Kampanha Eleitoral Ba Partido Governante Kambosanian Partido Governante Kambosan Partido Bapovu Kambosan Hau Nia Campanha Eleitoral Ia Sabro Dader No Desfile Ia Capital Phnom Penh Hau Presença Primeiro Ministro Hun Sen No Nia One Sucesor Kambosan Te Recordo Si Organizador Manifestação Ne Suram Sua Presença Si Apoyador Rihun Barrihun Ne Beryliza Hau Demarca Aniversário Fundação Partido Popular Kambosanian Badaila Hitu Nulu Resengroa Loron Baloo Hau Fuen Eleição Nacional E Loh Nulu Resentou Fulan Zulio Tinanem Fuen Nale Hun Sen Fó Orden Parlamiento Atu Halor Revisão Balai Eleitoral Sira Iana Saune Atu Nune Emanabela Vota E Eleição Geral Loron Rua Nulu Resentou Fulan Zulio Serretan Impedimento Hori Contesta Qualquer Eleição Ia Futuro Durante Eleição Icus Iatina Rua San Nulu Resengual Partido Pobo Kambosa Manan Cadeira Parlamentar Atus Ida Rua Nulu Resenglima Nomanan Voto Milhão Presidente Indonésia Halo Visita Basitni Hori Discuti Kona Economia Verde Presidente Indonésia Zoko Idodo Simu Bem-vindo Supremiro Ministro Austrália Albanese Banjira To Ia Sidney Albanese No Governador Geral Australien David Herley Há Soru Idodo Halo Inspesão Ba Guarda Sira Nebe For Ondra Ia Porto Sidney Ministro Relação Exterior Austrália Ateten Durante Reunião Se Discuti Kona Ba Economia Verde Ato Facilita Visto Negócio Ba Indonésia Na Segurança Regional Os Cidades Nebe Hatulu Indonésia Nudar Austrália Nhe Parcero Comércio Botliu Sanurgo Centolo No Investimento Australienian Ia Indonésia Hamutuk Bilang Rat Ponto Tolo Ia Rengua Ruanul Ida O Carvão Exportação Nebe Botliu Presidente Brasil Hatete Bloco Mercosul Hakara Calo Acordo Comercial Ho União Europeia Presidente Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva Hateten Bloco Mercado Comun Sul K Mercosul Compostos Brasil Argentina Paraguai Uruguai Acaracalo Acordo Comercial União Europeia E a Situação Desenvolvimento E nós Queremos Também Preparar Aqui A Proposta De Acordo Para União Europeia Você sabe Que eles Fizeram Uma Proposta Nós Fizemos Uma Resposta Eles Mandaram Uma Carta Para Nós Impondo Algumas Condições Nós Não Aceitamos A Carta Nós Agora Estamos Preparando Uma Outra Resposta Porque Nós Vamos A Bruxelas Discutir Com A União Europeia E os Países Da América Latina E nós Precisamos Ter Uma Resposta O que Nós Queremos Para Consolidar Um Acordo Nós Queremos Fazer Uma Política De Ganha Ganha A Gente Não Quer Fazer Uma Política Que eles Ganhem Que a Gente Perca Por Exemplo Enquanto Lula Observa O NAPD Do Balon O União Europeia Con Acordo Inclui Anexo Compromisso Ba Sustentabilidade Na Mudança Climática No Ratur Sanção Ba Nação Nebê La Cumpre Objetivo Climático Comissão Europeia No Bloco América Sul Taca O Acordo E Tiner Rua Sanul Resencia A Fé Negociação E Tempo Naruk Mãe Vé Suspenda E Aparte Balon Tamba Precupação Europeia Rua Destruição Amazônia Lider Lider Brasileiro Hatetan Esforço Na Fátima Acordo A Tabele Determina E A Período Né Mesmo Exigência Balon De Han União Europeia La Aceita Nós Queremos Discutir O Acordo Agora Não Queremos Imposição Para Cima De Nós É Um Acordo De Companheiros É Um Acordo De Parceiros Estratégicos Então Nada De Um Parceiro Estratégico Colocar A Espada Na Cabeça Do Outro Vamos Sentar Vamos Tirar Nossas Diferenças E Vamos Ver O Que É Bom Para Os Europeus O Que É Bom Para Os Latino Americanos O Que É Bom Para Mercosul E O Que É Bom Para Brasil Além De Tal Con Presidente Ucrania Vlodomir Zelensky Agradece A Estados Unidos A Apoio Militar E A Parte Seluk A Agradece A Estados Unidos A B Celebra A Independência A LOR HAT FULAN ZEIUM Ucrania NEDOMEN BA LIBERDADE HOITA A APOIO NU DAR LIBERDADE E A PARTE EUROPANIAN NEDB SELAHOTU NO SE ASEGURA CATAC OPERAÇÃO SE NUNCA MOSU TAN EUROPA TAMBANA EUROPA SELAHPRECIZA SOLDADOS YIR NE PARTICIPAÇÃO IA FUNU BA LIBERDADE NO UCRANIA NE MEGI MAG A TUMORES LIVRE BAI HIRENIA MANAN IA CONFLITU NOLA PROVOCA RUSIA CONNA BA ENERGIA FUN BA LIDERANÇA AMERICA NE HATUTAN HOA APOIO USE ESTARES UNIDOS BA UCRANIA HANESEM PART BA UCRANIA NO LIBERDADE E EUROPA ESTARES UNIDOS NUDAR ALIADO MILITAR IMPORTANTE E EUCRANIA NO NUDARMOS APOYADOR FINANCEIRO BA UCRANIA DURANTE FUNU CONTRA RUSIA MORADOR SIRA ASISTE EXPOSIÇÃO FULAN 3D IHA CAPITAL SILI IHA SEGUNDA SEMANA NE MORADOR SIRA RETAN OPORTUNIDAD ATUTOBA NO LAO HALLEU SATELITE 3D IHA EXPOSIÇÃO IDA IHA SILI NOS REGALAMOS ESTA VISITA PRECIOSA AQUI AMI MA IHA NE HO DE VISITA NO KOÑECE LITAN CONNA BA FULAN IDA NE FURAC TEVES NO HALLEU AMI HAQ FODAK FATING NEBE RELESHANTE TEVES CAPAZ ATUTOBA NO LABAR IK SIRA MAI HALIMARIJANE SONANTE PARA VENIR A DISFRUTAR CON LOS NIÑOS INFORMATIVA IDA NE INFORMATIVO TEVES NO FULAN FURAC TEVES HAUHANOIN IDA NE MAQ FATING NEBE DIAKLEO MÁS RICO EL ESPACIO CON LA LUCA VISITANTE SIRA HAHA SAI FOTO IHA ESCULTURA IMAGEN FULAN NEBE BOT IHA EXPOSIÇÃO MUZIEU DA LUA NEBE INAGURA IHA CHILI IHA FIN DESJUNHO NEM OBRA HOMETRO HITU NEBE HALO HUSSE LUXERAN TOI HA CAPITAL CHILI HAFUNA PRISENTA IHA CIDADE SIRA HANESAN TORONTO MILAN NOR DUBAI EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO NEM SE LOCHA TOLO NURA NULURACIN HITU FULAN ZULHO HA MUTU COFULAN TOMAG NEBE HAN NARAN BAKMUN EM AMÉRICA SIRA HO ENTUSIASMO TUIR COMPETIÇÃO HAN TORTA LIMAUN COMPETIDOR NA IN GRANULU RACIN REUNI IHA KEY WEST FLORIDA HO DE PREPARATUIR COMPETIÇÃO HAN TORTA DE LIMAUN IHA CIDADE TERSA SEMANA NEM HO NE STRATEZIA HO ENTUSIAS MAKNE LABELE DADA IS CONTINUHAN HAN NO HAN TOHOTU COMPETIDOR SIRA OBRIGADU TENGI HAN TORTA DA HULU KHO IBUNG NO LABELE UZALIMAN HODEKAIR JO SUA MOGLE HO SE LOWA SAI HAN NEM SEMANA NEM BANGHIRAN IHA NURANTE MINUTU TOLU LIU SEGUNDU RUAN UNLU RACIN LIMAUN COMPETIÇÃO HAN LAUU HUSI KEY WEST FLORIDA CELEBRA LORAN FESTIVAL ANUAL NIAN LEGISLADOR SIRA HO SE TAILANDIA TURHA MUTU COFALI IHA UMA LIDERANCE NIAN HA FING MOSU CONFRONTO ENTRE LIDER SIRA LEGISLADOR TAILANDIA FO APOIO BA VETERANO POLITICO NO LIDER IDA HUSI PARTIDO KIK SAI HAN NESSEN PRESIDENTE CÁMARA DEPUTADA UNIAN HA TUDO SINAL DE TENÇÃO ENTRE AUTOR BOT NA INGRUA BANGHIRA SIRA BUKA ATU FORMA NOVO GOVERNU NOMESAN UAN MUHAMMAD NURMATA HO IDADI HITUNULU RECENCIA HUSI PARTIDO PRACHACHART LIHUSI COMPROMISO ENTRE PARCERO SIRA ALIANZA MOVE FORWARD NO PNEOTAI NEBE HAXISUK MAL DURANTE SEMANA-SEMANA CON LA BA CARGO PRESIDENTE NIAN CARGO CRUCIAL BA APROVAÇAN PROJETO LEI NO MOMENTO PRINCIPAL SIRA BA VOTO LEGISLATIVO NIAN UAN NUR ANTESNE SAI RENESAN ORADOR NO NIA IHA RELAÇÃO NEBE HA RELAÇÃO NEBE HA CICLIU HO LIDER SIRA PAYO TAI NIAN UAN NUR SAI RENESAN NOMIAÇÃO ÚNICA NO VOTAÇÃO DEPENDE BA APROVAÇÃO HO SE MEMBRO SIRA NIO SERVIÇO DA HULUK MAG SE APRESENTA VOTAÇÃO CONJUNTA HO SE PARLAMENTO BICAMERAL HO SE MEMBRO ATU SHITU LIMANULU CONNA BA PRIMEIRO MINISTRO HO DE FORMA GOVERNU TIRMAIM A TOBELA SEI PRIMEIRO MINISTRO CANDIDATO PRECISA RETAM VOTOS ATU STOLO RETURNULU RACINEN CARLIL METADE HO SE PARLAMENTO ITALIA NO SILI RAMETEN LA SU COOPERAÇÃO BA FUTURO NAÇÃO UNIAN PRESIDENTE SILI GABRIEL BORI A TOBEN VINDO BA NEO MOLOGO PRESIDENTE ITALIA SERGIO MATRELLA E A CAPITAL SANTIAGO RODICOLIA CONO BA FORTALESCE COOPERAÇÃO ENTRE NA SANGURA MOLOG NEGÓCIA SÃO PRINCIPAL BA UNIÃO EUROPEIA E A BRUXELAS E A FINAL FULANEM HOI EMO HAGORDAM HOI NAMI CONCORDA NECIDADE ATU FORTALESCE BA COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE CHILI NO ITALIA NUDAR ENERGIA RENOVAVEL NEBEMOS ATU LUTAR CONTRA CRISE CLIMATICA MUY BUENAS TARDES AMÉRICA LATINA Y CARAÍBICA EN UNA EUROPEA RELAÇÃO ENTRE AMÉRICA LATINA NO CARIBEAN HO UNIÃO EUROPEIA BESIC TEVES NO CONTRIBUIMAKAS A TU ORIENTO FUTURO MUNDO UNIAN NO IJA RELAÇÃO INTERNACIONAL TAMBANÉ AMI CONSIDERA SOREMOTO NE IMPORTANTE TEVES NE BESI ACONTESSE IELORON HIRAC MAI E A BRUXELAS SEDE UNIÃ EUROPEIA SOREMOTO ENTRE CELAC NO UNIÃ EUROPEIA SE PARTICIPAMOS O SI PRESIDENTE BORIC SOREMOTO NE SE IMPORTANTE BA RELAÇÃO ENTRE CONTINENTE RUA NOMOS BAMUNDO RENGATAK FO RESULTADO DIALOGO CONCRETO COMUNIDADE ESTADO AMÉRICA LATINO NO CARIBEAN HO UNIÃ EUROPEIA E A BRUXELAS E LORON SANUN LOROSINGHITO TO SANUN LOROSINGHOLO FULANZUELO NO ESPERACATAC NEGOCIÇÃO COMERCIAL SIRA METIN LUTAN I AZENDA SOREMOTO NEAN ENQUANTO LIDER NA INGRUANÉ ASSINAMOS NOTA ENTENDEMENTO CONA BATEMA OINSÁ SUSTENTABILIDADE NO DIPLOMACIA E A SIREN SOREMOTO E A SANTIAGO EDENEMA KROHAN HO SE PROGRAMA MUNDO ROTETUM ETA SORUM MALU FILE FALLI E A EDIÇÃO TURMAI ADEUS